O José Sócrates chegou a Évora na madrugada do dia 25 de novembro, mas no calendário da Justiça, a data que conta é do despacho do juiz. Faz hoje, precisamente, três meses que o ex-primeiro-ministro ficou a saber que ia ficar preso preventivamente. E a lei manda que haja uma reavaliação das medidas de coação, trimestralmente. Mas qual notificação? Eu não fui notificado nada. E do seu ponto de vista, não há decisão porque não há notificação? Pois, se houvesse uma decisão, eu era notificado imediatamente. Como não fui notificado? Não há decisão. Até ao final do dia de hoje, João Araújo deve receber o despacho do juiz Carlos Alexandre. Espera uma decisão ainda hoje? Eu espero todos os dias de decisões. Eu tenho tantos processos. Todos os dias chegam decisões. Todos os dias tenho sempre notificações. Em novembro, o juiz Carlos Alexandre ordenou a prisão preventiva porque achou que José Sócrates podia fugir, continuar a atividade criminosa ou destruir provas. Resta saber agora se estes pressupostos se mantêm. Uma reavaliação a que o advogado de defesa dá pouca importância. Acho que vai ser um libertado ou vai, pelo menos, ficar em prisão do meu salário e do meu salário. Só não se sabe quando José Sócrates está indiciado por crimes de fraude fiscal qualificada, branqueamento de capitais e corrupção.